Acredita-se que foi uma das mais sangrentas batalhas da Revolução Federalista. Essa polarização entre Maragatos e Picapaus vai ser levada por muitas décadas na política passofundense, nas décadas de 20, nas décadas de 30. Claro, passa a ser um patrimônio da região. A nossa discussão hoje aqui trata do conflito e patrimônio histórico. Então nós estamos aqui na sede da Fazenda Tropeiro Camponês, onde aconteceu na Revolução Federalista a Batalha do Pulador. Pulador hoje é um distrito aqui do município de Passo Fundo. E um local de memória também. Como que um conflito pode se transformar em um local de memória? Programa especial Momento Patrimônio. Acompanhe sexta, dia 9 de novembro, às 9 horas da noite. Reapresentação no domingo, dia 11, às 10 horas da noite, na UPF TV. Apoio Cultural Patrimônio Imóveis. Os melhores negócios ao alcance de um clique. Acesse patrimônio.com.br Você tem thorough o fluxo ao sistema imp choir, 45 centímetros e distribuição.